Os vereadores de Tubarão realizaram nesta segunda-feira a primeira sessão ordinária de 2022. Como já é de costume, o prefeito da Cidade Azul, Juarez Ponticelli, acompanhado do vice-prefeito Caio Tokarski, participaram da abertura do ano legislativo. E também tivemos um tributo novo a partir do ano passado, com a repartição, no nosso caso, 6,92%, se não tem falha de memória. Do ISS, do pedágio da BR-101. Cada um dos 20, 19 municípios recebe uma participação, de acordo com o atestado da BR, naturalmente que esses foram dois arrecadadores novos que o município incrementou a partir de 2021. A maioria dos secretários do governo também participou da sessão. Na ordem do dia, os vereadores aprovaram cinco projetos, todos de origem do poder legislativo. Além desses, um outro projeto em regime de urgência, também de origem do legislativo, foi aprovado por todos os vereadores presentes. Obrigado. 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 Obrigado.